Olá, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a dica hoje é para um almoço bem rápido e prático. Macarrão de panela de pressão. Anota aí os ingredientes. Hoje eu vou fazer de abobrinha, então, duas abobrinhas, tá? Raladas, cebola e alho, tá? E um quinoa, tá? Temperei a gosto, mas é esse aqui que eu uso. Creme de leite e sal, tá? Enquanto a gente vai refogando aqui o alho e a cebola, a gente coloca aqui uma água para ferver, porque a gente também vai precisar dela, tá? Já acrescento aqui o caldo quinoa, para ele já ir desmanchando na panela. E aqui a gente já pode acrescentar a abobrinha. Dá uma refogadinha na alho. Já acrescento o sal, tá? A gosto. Como vai água e creme de leite, coloca sempre um pouquinho de sal amado, tá? Já pode acrescentar o creme de leite. Tá, aqui eu acrescentei meio pacote, tá? Então, gente, vocês podem fazer um pacote, mas aqui eu vou colocar um pouquinho mais de água. E agora a gente vai acrescentar a água, que já tá se ferindo. E aí vocês vão colocar até cobrir. Aqui, gente, ó. Pegou pressão, cinco minutos. Vamos ver como é que ele ficou. Tá aí, gente, prontinho. Tá? É isso mesmo. Aí depois que ele seca um pouquinho, que agora ele tá bastante quente, né? Ele fica bem cremoso. Aí se você quiser também acrescentar a queijo agora... Gente, ele fica maravilhoso. Vamos servir? E aí E aí E aí E aí E aí E aí